Gente, a idade vai chegando, é um esquecimento aqui, outro ali, os cabelos brancos, as rugas e outros sinais nos lembram que estamos envelhecendo. E será que é possível manter o cérebro saudável em qualquer fase da vida, principalmente depois dos 50 anos? É o que vamos saber agora. Eu converso aqui no estúdio com a geriatra Juliana Pereira. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Tudo bem. A idade, ela é o principal fator geralmente para esse tipo de esquecimento? Ou a gente consegue ainda, depois de certa idade, manter a saúde daqui de dentro? Então, a idade, ela traz pequenas alterações nas funções cognitivas e memória, que são alterações que não prejudicam as atividades da vida diária. Então, normalmente, quando a gente acha que está esquecendo, quando você percebe um parente seu esquecendo, um avô, uma mãe, um pai, alguém próximo, o ideal é que você leve para avaliação, porque tem uma chance maior de ser patológico do que ser, na verdade, da idade, do envelhecimento. O cérebro, claro, ele precisa de incentivos, de exercícios, como um músculo que as pessoas geralmente vão para a academia, mas como exercitar? Leitura seria uma delas? Sim, o cérebro, ele é dinâmico, né? A gente fala hoje em neurogênese, em formação de novos circuitos neuronais, só que essa formação de novos neurônios só ocorre sobre ação e potenciação. Então, exercitar o cérebro com leitura e outras atividades mentais, você pode ser bem orientado às atividades com um profissional habilitado, para que você possa aumentar a sua reserva cognitiva e aprender a ter estratégias de memorização, para você conseguir ter uma mente saudável na terceira idade. E tem evento aqui na cidade já para incentivar também as pessoas a exercitarem o cérebro? Temos. Existe um curso novo chamado Mente Ativa, que é um curso que vem com esse propósito, de trazer realmente para as pessoas aprenderem a como preservar e melhorar a sua memória e reduzir o risco, inclusive, de ter patologias, como é doença de Alzheimer e outras demências. E como é que faz para participar? Porque eu também já quero exercitar o meu, continuar, na verdade. A Mente Ativa é uma proposta do Serviço de Geriatria e Gerontologia do Espaço Ativo. Então, para saber maiores informações, poderia entrar em contato com o Espaço Ativo. Posso passar o contato? Qual é o telefone? É 3022-2100, entre em contato e vai obter todas as informações de como conseguir ter acesso ao curso, ao Mente Ativa. E quando é que acontece o evento? Precisa de algum documento? O que é que leva para a inscrição, para participar? Isso. Então, o Mente Ativa, a gente já está com duas turmas em andamento. Daqui a dois meses temos duas turmas novas, mas é importante que já deixe o nome, porque, graças a Deus, é um curso que vem, as pessoas se preocupam, lógico, com a memória. E ele passa apenas por uma avaliação da profissional, que vai ver como está realmente o funcionamento mental atual, para poder dar um curso bem direcionado à necessidade do indivíduo. Dura quanto tempo, geralmente, esse curso? São quatro meses. E aí as pessoas fazem que tipo de atividade? Às vezes a gente sabe, tem que ler, tem que fazer alguma atividade, mas qual é? Claro que depende do caso, depende se precisa de medicamento, mas geralmente, pelo perfil das pessoas atendidas, qual é? Então, as atividades, eles vão fazer, são atividades feitas no dia do curso, pela terapeuta ocupacional, e são atividades, parece psicoteste, são bem específicos do tipo de função que vai treinar. Então, tem dias que vai treinar a memória, tem dias que vai treinar a linguagem, tem dias que vai treinar as funções de planejamento, sequenciamento, de raciocínio, porque as funções mentais, elas são inúmeras, né? Então, de flexibilidade cognitiva, todas as funções vão ser treinadas. E o interessante é que no curso, a pessoa entende o que é a função e vai entender por que é aquele exercício. É recomendado para todas as idades, por exemplo, eu com 30, já posso ir? Você pode fazer. A gente tem pessoas de 38 anos até pessoas de 90 anos. Apesar que dentro do curso, o profissional, ele percebe que alguns já podem ter algum tipo de comprometimento. E ali no curso mesmo, ela vai orientar como é que ele deve proceder. E eu agradeço a participação da senhora. Muito obrigada. Bom dia. E vamos praticar a leitura desde cedo, né? A leitura é... É um exercício ótimo. Excelente, é excelente. Bem recomendado. Bom dia para a senhora. Bom dia. Vocês também. Muito obrigada.